Eu sou um autor, gosto de escrever muitas coisas, mas especificamente, Nome Sujo Pode Ser a Solução, nasceu de uma ideia lá de um vídeo que eu postei quando ele foi viralizado, mais de um milhão e meio de pessoas acabaram assistindo, comentando, curtindo, outras criticando, aí eu falei, nossa, esse nome pegou. E lógico, tem muita gente realmente em situação muito difícil. Então eu falei, então eu vou fazer um livro para poder ajudar essas pessoas. E foi assim que eu fiz, usando a minha editora, a Dsop, que me ajudou bastante. Geralmente a gente pensa em educação financeira, pensar naquele mês bem complicado. E a gente falou, não, vamos pegar um público diferente, e daí foi crescendo o canal. Nasceu e cresceu. E hoje é um sucesso, é uma ferramenta super legal de marketing que a gente tem, mas mais que isso, é uma ferramenta que proporciona levar para as pessoas a visão delas, uma visão diferente da educação financeira, uma visão que realmente é prática, e que muda a vida das pessoas para melhor. Hoje eu sou super feliz com a realização do canal por causa disso, porque hoje eu vejo o impacto que tem na vida das pessoas, melhorando efetivamente a relação delas com o dinheiro. Quando a gente criou o canal, a edição, os vídeos eram bem simples, eu acho que acabou criando um personagem que é o Reinaldo mesmo, né? Ele é uma pessoa bem simples, e consegue se comunicar com pessoas simples também. Então eu acho que o perfil dele no YouTube encaixou bem com a pessoa dele. Mais com o tempo a gente foi evoluindo a nossa linguagem, foi aprimorando, e começou a dar sucesso, começou a aparecer views, começou a gerar até negócio para a gente pelo YouTube. E o que aconteceu? A gente foi potencializando esse canal, foi fazendo cada vez mais vídeos, criando ideias novas, de uma forma diferente de fazer. Falar de uma forma simples de educação financeira, coisa que dificilmente as pessoas falavam antes. O dinheiro à vista não vai mostrar para você como investir na Bolsa de Valores, mas sim te ensinar a sair de uma situação que pode te levar depois a grandes investimentos, porque o juros compostos, ele está a seu favor, se você não tem dívida. E é um livro que está realmente deixando as pessoas bastante curiosas, né? Lá tem 28 capítulos. A expectativa com essa obra é ajudar muita gente, é levar para as pessoas a esperança de poder realmente trabalhar no universo das suas vidas financeiras. Nós estamos falando exatamente do comportamento que nunca foi ensinado para ela. E aqui, passo a passo, eu coloco essas pessoas no trilho de novo, da sua vida, da sua sustentabilidade financeira. Não existe situação no mundo que a pessoa não possa resolver. O que precisa é seguir essa cartilha aqui, que é o livro Nome Sujo. Pode ser a solução. Eu acho que esse livro tem tudo para ser um sucesso, porque é um assunto polêmico, o próprio nome, né? Ninguém quer estar com o nome sujo. Mas, na verdade, o Reinaldo de Atrás fala que é a solução. Pode ser a solução. Então, eu acho que daqui para frente, muita gente vai conseguir sair dessa situação aí, que já atinge milhões de pessoas, através do que o Reinaldo ensina no livro. Nós temos mais de 60 milhões de pessoas inadimplentes em virtude da ausência de educação financeira. E essa ausência se dá desde a base, quando a gente começa a lidar com o dinheiro. E esse é um dos problemas já implementados, já consolidados na sociedade brasileira. Então, as pessoas não aprenderam que dinheiro é algo que tem que ser respeitado, muito embora as pessoas até falam, mas elas não respeitam. E essa ausência levou as pessoas a gastar mais do que recebem. E, lógico, como os aumentos salariais não repõem a inflação, nós temos um problema realmente consolidado já, no que se refere ao caminho aí da inadimplência, ao caminho do nome sujo. Todo esse processo já é uma constatação. Então, quando a pessoa chega, eu fiquei com o nome sujo, eu estou inadimplente, nada mais é do que as atitudes comportamentais com relação ao que ela ganha, o que ela gasta. E ela gasta mais porque ela busca crédito. Quando ela busca crédito para repor a ausência da educação financeira dela, ela acaba gastando mais. Isso significa que não terá dinheiro para pagar. Consequência disso, nome sujo. O impacto a gente viu, principalmente com esse livro que ele está lançando agora, a importância que o nome sujo pode ser a solução, que mostra que muita gente tem nome sujo e tem um certo desespero, tem bastante dívida e acha que não tem solução, mas se ela botar a metodologia na vida dela, ela consegue sair da situação que ela se encontra. Eu quero que você comecei a falar um pouco do canal. A gente tem um monte de perguntas capciosas, umas coisas assustadoras. Qual foi a pior pergunta que você já viu? Qual foi o tema que você achou mais? O set de gravação para o lançamento foi realmente trazer a proposta do bastidor, as pessoas participarem da gravação, tanto online quanto presencial, integrando esse público. E o canal ainda vem com propostas novas, também continuando essa coletânea do nome sujo, mas vem com novas propostas de cenários, novos números, novas soluções. E é o canal Dinheira à Vista que vem com isso. É um assunto polêmico, né? Então a gente recebeu perguntas de todos os tipos, de pessoas que passam por essa dificuldade da inadimplência. e eu acho que deu para ter uma noção legal para todo mundo, né? As perguntas conseguiram trazer com que todo mundo se identificasse. As pessoas, certamente, pelas pessoas que eu já conheço, que já coloquei o livro para ser lido, para ser testado, as pessoas falam assim, nossa, Reinaldo é maravilhoso, não tem pessoas no mundo que não vão conseguir sair dos seus problemas depois da leitura desta obra. Então eu tive uma percepção e um retorno bastante valoroso, bastante positivo, e a minha expectativa é de ajudar, pelo menos, mais de 60 milhões de brasileiros que estão nessa situação. Uma coisa é certa, se a pessoa adquirir esse livro, ler, praticar o que está aqui, eu garanto que ela sai dos seus problemas financeiros. dous, dous, dous. Obrigado.